Então, bom dia, queridos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de sono, de descanso, recuperado as energias, acordado bem, com disposição, alegria para mais um dia. Muito tempo que a gente já está nessa quarentena, né? Então, espero que vocês estejam conseguindo se acolher, ter auto-compaixão, não exigir mais de vocês mesmos. É importante ter um tempo para vocês, nem que seja um tempo para fazer nada, sabe? Ficar de perna para o alto, tomando sol e vendo um livrinho, tomando um drink, amebando no sofá. São tempos difíceis, muitas, às vezes a gente tem muitas preocupações, né? A nossa mente fica pensando muitas coisas e por mais que a gente procure não se ocupar de pré-ocupações, Às vezes é bastante desafiador, né? Então, espero que vocês estejam conseguindo, assim, levar esse período de confinamento da forma mais serena possível. E se ficarem muito agitados, tentem relaxar, que seja fazendo essas respirações conscientes, ou mesmo deitando em shavasana, deita um pouco, solta o corpo, solta o corpo, solta todas as tensões, procura soltar e soltando as preocupações e soltando as tensões e pensando que vai passar, né? Porque tudo na vida passa, assim, as coisas boas passam, as coisas ruins também passam, e esse é o ciclo infinito, né? Da vida, do... Então, talvez, por a gente estar vivendo um período, assim, bem diferente, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou, que a gente nunca passou, de ter que ficar, entre aspas, presos, presos, né? Em casa, sem poder sair, sem poder... Talvez a gente sinta que está tolhido de liberdade, mas, na verdade, a liberdade está na nossa mente, né? Então, tem uma história muito bonita de um preso, né? Imagina um preso dentro da cadeia, que está totalmente cerceado de liberdade, né? E, de alguma maneira, caiu nas mãos dele o livro do professor Hermógenes, que é aquele professor de yoga muito famoso, já falecido, maravilhoso, né? Brasileiro, e que ele começou a ler e praticar, né? Então, por mais que ele estivesse preso, na verdade, ele não se sentia exatamente preso, né? Então, da mesma maneira, a gente também não precisa se sentir preso, né? E eu acho que um dos caminhos é a gente sair do nosso autocentramento, né? Pensar nas outras pessoas, nos outros seres, quando a gente sai um pouco do nosso autocentramento, parece estranho falar assim, né? Mas, naturalmente, o nosso sofrimento, ele diminui, porque enquanto a gente está autocentrado, a gente só está pensando no que está acontecendo com a gente E a gente fica girando em volta do nosso próprio sofrimento, né? A partir do momento que a gente expande o nosso olhar, a gente para de prestar tanta atenção, a atenção fica dividida, vamos dizer assim, né? Então, é um antídoto, né? Para o sofrimento, para as aflições Então, a gente sempre pode ajudar, né? De alguma forma Não precisa ser uma ajuda, assim, ó, eu vou mudar o mundo, né? Quero transformar o mundo, quero ser alguém que vai promover uma mudança, né? Isso, claro, é mais difícil, mas a gente sempre pode arranjar, encontrar uma maneira de ajudar quem está próximo da gente, né? Com um sorriso, com uma palavra de conforto, alguma coisa que a gente saiba, que a gente tenha habilidade, que a gente veja que pode ajudar uma outra pessoa, né? Uma oração que seja, né? Se a gente vir alguém que está numa condição de grande sofrimento Uma oração de coração, né? Assim, em prol de uma outra pessoa, é de grande ajuda, né? Então, a nossa mente está livre, né? Embora a gente esteja, o nosso corpo esteja confinado dentro das nossas casas A nossa mente é livre, né? Então, é isso, queridos, vamos começar a nossa meditação assim Então, encontre em uma posição confortável Pode ser sentado em uma cadeira, pode ser sentado no chão Ajeitem as suas pernas da maneira mais confortável possível Girem seus ombros ligeiramente para trás Sinta a coluna, sinta a coluna se encaixando no lugar Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinha de ouro Reluzindo ao sol Repouse suavemente as suas mãos Sobre os joelhos ou sobre as pernas Da maneira que for mais confortável Os cotovelos devem ficar livres Desimpedidos Sem tensão Os olhos ficam abertos No ângulo de 90 graus, olhando para o horizonte Ou ligeiramente cerrados Olhando no ângulo de 45 graus Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito Sinta a cervical se expandindo Se alongando Sinta o conforto Que essa posição traz Para essa parte do corpo Que sempre fica tensionada Relaxe os ombros Perceba se algum ponto no seu corpo que está tensionado Solte Relaxe todos os esforços desnecessários Relaxe todos os esforços desnecessários E então Vamos nos fazer montanha nesse momento Sinta a base do seu corpo Firmemente apoiada ao solo É como uma montanha que finca raízes Fornece no solo E fornece estabilidade Quietude Não movimento Essa base é preparada para receber O nosso tronco Estamos nesse lugar de quietude E assim como uma montanha Ouvimos o sol Ouvimos o farfalhar Do vento nas folhas das árvores Ouvimos o cojeio dos pássaros Podemos Podemos aspirar o perfume das flores E ver o colorido das suas pétalas Podemos sentir o sol Penetrando O nosso solo E sentir o sabor doce Da água da chuva Que escorre pelas nossas rochas Estamos firmemente repousados Em tranquilidade serena Mas completamente atentos A todos os estímulos Somos capazes de perceber Os movimentos mais sutis Então, gentilmente Vamos levando a nossa atenção Para a nossa respiração Inspirando Inspirando profundo E expirando devagar O ar entra e sai pelos nossos pulmões Sentimos a potência Sentimos a potência do ar Alimentando Todas as partes do nosso corpo Nutrindo Cuidando Você pode se utilizar Do recurso De contar Ao final De cada expiração Pode ser De um até três Ou de um até dez Quando chegar ao final Volte para o um Se em algum momento Durante a meditação Sua mente se distrair Sair correndo atrás De uma borboleta colorida Sair para brincar No momento que você se der conta disso Simplesmente Estenda a mão para a sua mente Convença-a A soltar o pensamento A deixar a borboleta A deixar a borboleta voar E traga ela de volta Para o seu assento De meditação Pense Que você está fazendo Amizade profunda Com a sua mente E que ela é sua amiga Pense Nela Como uma criança Travessa E muito querida Que vocês estão estabelecendo Um espaço De intimidade E de amizade Então carinhosamente Você traz a sua mente De volta Para o seu assento De meditação E volta a prestar atenção Na respiração Passar isso Quantas vezes Forem necessárias Com auto-compaixão Com amor Cuidando de você E da sua mente Então prosseguimos Pelos próximos minutos Em silêncio Cada um No seu ritmo É É É É É Obrigado. 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 Lentamente, vamos deixando a nossa respiração fluir de modo natural. E nesse espaço interno que se abriu, depois de a gente fazer um pouquinho de silêncio, simplesmente vamos repousar nesse lugar. Solte todas as tensões desnecessárias. Simplesmente deixem-se estar nesse espaço interno. Se surgir algum pensamento discursivo, simplesmente solte. E aí 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 É como se estivéssemos em suspensão E E aí E aí E aí E aí E aí Observando tudo se mover ao nosso redor. Mas após alguns minutinhos de silêncio, percebemos que os estímulos externos perdem, pouco a pouco, a capacidade de nos arrastar imediatamente. Quanto mais treinamos, com mais acuidade conseguimos perceber isso. Então, o treino da meditação é um treino para que nos familiarizemos com esse espaço interno, incessantemente presente e disponível dentro de nós. Para que nos momentos em que não estamos fazendo treinamento formal na nossa almofada, também possamos acessar esse lugar. Através da familiarização, do reconhecimento, vai se tornando possível evocar esse refúgio interno. Mesmo durante as situações mais desafiadoras. E para isso a gente vai treinando, diligentemente, devagar e sempre, um pouquinho a cada dia. Então, agora imaginem uma clareira infinitamente ampla e luminosa no seu tórax. Essa clareira é esse refúgio interno, onde você se sente completamente sereno, completamente centrado. Você tem, inclusive, a sensação de que pode ficar ali em suspensão nesse lugar por um tempo indeterminado. E que as coisas do mundo já não têm tanto poder de te arrastar. Então, sente-se no centro dessa clareira. Sinta essa luz te iluminando por inteiro. Solte todas as tensões desnecessárias. Perceba se você, involuntariamente, tensionou alguma parte do seu corpo. Solte. E aproveite também para soltar todas as aflições mentais. Solte todas as emoções perturbadoras, ganância, raiva, medo, culpa. Solte. Solte. Sofrimento, tristeza, ansiedade. Solte tudo. Solte tudo. Solte tudo. Se você tem alguma grande culpa por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa para alguém, de você sentir a serạn examineu todo, que é feliz. Solte tudo. Solte tudo. Solte, se você tem alguma coisa na sua percepção. mente. Por mais culpa, remorso que você sinta, apenas deixe ir. Olhe para você com enorme auto-compaixão e se perdoe. Você não sabia fazer diferente. Olhe bem nos olhos da sua culpa e perceba o que você pode aprender com ela. Qual experiência positiva você pode distrair disso? Talvez seja a consciência de que você não agiu da melhor maneira que poderia e que então agora você pode fazer diferente e que você vai trilhar esse caminho de fazer diferente. Ou então você pode estar arrependido e perceber que magoou alguém e que você gostaria de pedir desculpas, de dizer que sente muito, de dizer que não era sua intenção verdadeira, mas que você é uma pessoa confusa como todos nós somos e que não conseguiu se expressar da melhor maneira possível, sem ferir o outro. Então, se esse for o caso, acesse a bondade amorosa incessantemente presente dentro do seu coração e peça desculpas, peça perdão a essa pessoa que você acha que você acha que magoou e se perdoe também. E se você achar que é possível, você pode fazer esse ato não só com a sua mente e o seu coração, mas acessar essa pessoa, mandar uma mensagem ou telefonar para ela, mas não é absolutamente necessário. Se você não conseguir fazer isso, simplesmente deixe a bondade amorosa envolver você, seu coração e deseje do fundo do seu coração e que você seja feliz, que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade, que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento, que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância, que você tenha que ter, que você tenha, 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 que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres e que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. E agora solte a sua culpa, deixe ela ir, imagine um rio de águas límpidas na sua frente E que você está depositando toda a sua culpa, todo o seu remorso, todo esse sentimento pesado que te faz sofrer, que te aflige e que o rio é capaz de purificar e transformar esse sentimento. Se acolha, enxergue-se como uma pessoa plena, digna, merecedora de amar e ser amada, potente, capaz de distribuir bondade amorosa para todos os seres ao seu redor. Você é essa pessoa cheia de qualidades, de amor, de boas intenções, de bons sentimentos. Inspire profundo, visualize a clareira, sinta-se completamente nutrido de todas as coisas boas que existem. E sinta-se plenamente capaz de agir com bondade amorosa no mundo. E ainda conectados com essa nossa clareira luminosa, fazemos a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Então, bom dia queridas, obrigada pela companhia, muito bom começar o dia meditando com vocês. Espero que vocês tenham uma linda quarta-feira, se alguma emoção perturbadora aparecer durante esse dia, procurem respirar, se conectar com essa clareira linda, luminosa que a gente tem dentro da gente. Obrigada. 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 Obrigada.